Lá vamos nós de novo, com a pauta tão desgastante quanto necessária. Atenção, o transporte coletivo aqui da capital, todos os dias nos horários de pico, a nossa gente sofre, sofre, sofre todo tipo de transtorno com superlotação. É uma loucura, o pessoal está pedindo mais fiscalização e o cidadão exige, sabe o quê? Porque respeito, até quando? Respeito, transporte coletivo, que porcaria. Balança, balança aí. As medidas restritivas são adotadas, são feitas reuniões, dados sobre a pandemia são divulgados, mas o problema da superlotação nos ônibus do transporte coletivo da Grande Aracaju parece um problema sem solução. E todos os dias o que encontramos nos terminais são queixas de quem enfrenta dificuldades para usar o transporte público. Muito cheio, muito cheio mesmo, todo dia é assim. Todo dia, todo dia é isso, ônibus deslocado. Diante das reclamações, quem faz uso do transporte coletivo pede ao menos que se intensifiquem as fiscalizações, para evitar aglomerações. Eu acho que deveria ter mais transporte também, mais ônibus, porque eu acho que a quantidade de pessoas não mudou, né? É muita gente e eu acho que deveria ter mais fiscalização também. Então, espera só um pouquinho, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só ouvir rapidinho, o importante é você, ouve ambos os lados e tal, que negócio todo. O representante jurídico das empresas de ônibus falou sobre a situação. Solta aí, balança. Foi apresentado nos autos do processo informações concretas sobre o cumprimento da liminar pelas empresas. O que restou ali demonstrado é que as empresas envelhearam todos os esforços para informar os usuários acerca do cumprimento da liminar, bem como a orientação aos seus colaboradores. Demonstrou também que é de difícil executividade o cumprimento da liminar, em razão de estar se tratando de um serviço público de massa. A própria SNTT também ingressou nos autos para demonstrar que, tecnicamente, da forma em que é indefinido a liminar, fica inviável o seu cumprimento sem que haja o dobro dos ônibus à disposição da população, o que é completamente inviável em razão dos seus altos custos. Mas o principal sério da questão da ação ajuizada pelos Ministérios do Público Federal e do Trabalho era a segurança e saúde dos trabalhadores. E isso já vinha sendo requerido e vindicado pelas empresas, no sentido de que os rodoviários fossem indevidamente imunizados pela vacinação. E isso, graças a Deus, começou a ocorrer na semana passada. As empresas se mobilizaram para que todos os seus operadores fossem indevidamente imunizados e garantindo-se, assim, total segurança à operação do sistema. Entendi, entendi. Estou prestando bem atenção. Prestei bem atenção aqui. Aproveita e abre licitação também. Aproveita e abre possibilidades, as mais amplas também, para que outros empresários, outras empresas do setor possam também explorar esse campo tão propício, tão necessário, tantas e tantas pessoas que precisam do transporte coletivo. Vamos ampliar isso aí, não é verdade? Vamos trazer mais empresas que estejam capacitadas, estejam interessadas e que vislumbrem possibilidades de trabalho e lucratividade. Será que eu estou enganado? O que eu perdi aí, afinal? Por meio de nota, aí tem essa nota, depois eu quero usar. Deixa eu fazer uma notinha depois, tá? Por meio da nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju informou que desde o início da pandemia tem adotado uma série de medidas para conter a transmissão do vírus, a exemplo do reforço dos protocolos, higienização, desinfecção dos veículos, distribuição de máscaras reutilizáveis entre passageiros, disponibiliza álcool em gel, a contratação de pessoas para organizar embarque, desembarque, tudo bem, até vi isso, passageiros nos terminais, além de outras medidas. A SMTT disse ainda que monitora essa situação e segue com o diálogo com as empresas de ônibus em busca de solução. Aí, falo para você, então alguma coisa está errada aí. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Quem é que está enganando quem aqui? Então, as imagens enganam a gente, é isso? Nós montamos ali, ali é uma encenação, é uma encenação. É isso que eu estou dizendo para você, não tem muita discussão. Eu já discuti de maneira exacerbada, exaustiva, com o presidente do sindicato das empresas aqui e falei para ele, não tem condição, amigo. Por que você não coloca sua família dentro de um ônibus lotado? Por que você não bota tua mãe dentro de um ônibus lotado para correr o risco de morte? Por que você não coloca teus filhos dentro de um ônibus lotado para que os seus filhos corram risco de morte? Bota sua família, perguntei sim, você não vai trabalhar de ônibus? Ele falou, não, eu moro pertinho. Eu moro pertinho do trabalho. Ele falou para mim, estou te dizendo, não, eu moro pertinho do meu trabalho, estou tranquilo, estou relax. É o que eu digo para você, e aí nós vamos ficar o quê? Vamos ficar nessa patifaria, nós vamos ficar nessa loucura toda. Não, porque tem que tomar cuidado, toma cuidado. O covidão não entra no transporte coletivo, então você pode sobrecarregar, pode lotar. Isso é uma falta total e absoluta de respeito e consideração, gente do céu. E como é que acontece isso? Ainda ontem, vou eu no shopping, fechado o shopping, fui usar o supermercado, a hora que me lembrei, o shopping estava fechado, mas vai fechar o shopping na segunda-feira e você pode utilizar o ônibus lotado. Mas em que lugar do planeta que nós estamos? Que loucura coletiva que é essa? De onde? De que cabeça genial, brilhante, extraordinária, saem essas ideias? Eu vou te falar, nós temos Einsteins aqui, são vários Einsteins. Entende como é que é? É um negócio de louco. Parabéns aqui, cão é um negócio de louco. Parabéns aqui, hein? Obrigado.